Um adolescente de 16 anos foi espancado durante uma confusão na Fundação Casa em São José dos Campos. Quatro internos agrediram a vítima com socos e chutes. Um dos agressores de 18 anos vai responder por tentativa de homicídio. Outros três adolescentes vão responder por ato infarcional. Eles foram levados de volta à unidade. A polícia informou que os jovens estavam em uma área comum quando um garoto teria começado a agressão contra o adolescente. O rapaz de 16 anos foi socorrido para o hospital e os outros envolvidos encaminhados para a delegacia. Por causa da gravidade das lesões, o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Eu ontem na noite conversei com o juiz de direito do Flávio Fenolo Guimarães sobre o que pode acontecer com um dos acusados de agressão que já completou 18 anos. Pois é, Clemente. O que deve ter acontecido é que o menor foi internado porque deve ter sofrido um processo de ato infarcional e o juiz determinou sua internação. A internação, que é a medida mais grave para o menor que comete um ato infarcional, ela pode ser feita até três anos. E o menor pode ficar até os 21 anos dentro da unidade da Fundação Casa em virtude de uma decisão de internação. Sofreu uma internação e completou 18 anos lá, mas ainda tinha um período para ficar até os 21 anos, se fosse necessário. Mas agora ele vai responder na Justiça Criminal Comum, porque ele tem mais de 18 anos. E por isso agora ele vai responder por tentativa de homicídio na vara do júri de São José dos Campos.